Hoje eu vou gravar duas músicas que eu juntei, uma delas é Just The Way You Are e a outra é Just A Dream. Eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. Eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E eu gostei bastante e espero que vocês gostem também. E aí